Pois não, muito boa noite. Obrigado. Boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, no meio desta apresentação da Procuradoria-Geral da República, dos nomes dos políticos envolvidos na Lava Jato, a tal lista do Janot, o presidente Michel Temer bate o pé e quer manter aqui no Congresso Nacional o projeto de reforma da Previdência. Esta é a grande batalha do momento. E os deputados e senadores já estão recuando. Eles temem o ano que vem, um ano eleitoral, e diante de uma reforma tão impopular assim, fica difícil conseguir mais votos, né? E sabendo disso, várias categorias desembarcaram aqui em Brasília e fazem pressão. A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou propostas de mudanças no projeto. Vários setores, sindicatos, corporações, todas aqui. E frequentam aqui o Salão Verde da Câmara dos Deputados e tentam mudar ou retirar categorias. A categoria de policiais se uniu nacionalmente. Os policiais militares, os bombeiros, os policiais civis de todos os estados, numa união nacional contra a reforma da Previdência. Nunca um projeto tão combatido assim foi aprovado pelo Congresso Nacional. Esta é uma casa sensível demais a críticas e a pressões populares. Daí a dificuldade explícita daqui do Congresso Nacional de aprovar esse projeto pesado do presidente Michel Temer para a reforma da Previdência. Agora, os líderes governistas insistem por aqui. É preciso aprovar alguma coisa, mesmo que seja uma emenda modificada, muito menor do que quer o governo. A aposentadoria com limite em 65 anos de idade para homem e para mulher, isto já está claro. Sofrerá mudanças. Quer outra? A aposentadoria rural, que ficaria como uma urbana. Isso também os deputados prometem não mexer. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.